Olha, antes de mais nada, vamos convenhamos o conjunto rosário de erros cometidos pelo ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro no seu processo de se tornar candidato a alguma coisa. Gente, todo mundo sabia que ele era neófito na política, que ele botaria os pés pelas mãos, mas a quantidade de coisas que ele fez errada não está no gibi. Ele sai de candidato a presidente pelo Podemos, procurando uma estrutura para a União Brasil, achando que chegaria em São Paulo, sentaria na janelinha, e aí o partido empareda ele e fala se você quiser vai sair para, ou para, se muito, o Senado, se não quiser deputado federal ou deputado estadual. Daí ele muda de domicílio, achando que também São Paulo é a festa do caqui, vai, muda, vamos sair do Paraná, a vida inteira dele no Paraná, a OABD está no Paraná, tudo no Paraná, aí ele, opa, vem para São Paulo de repente. Aí a justiça eleitoral fala, olha, não é assim, não vai dar. E aí agora tentam colocar o partido, ele, não vai, então minha esposa, para conseguir voto, se der certo eu vou para o Paraná. Mas é muito mandembe, é tudo muito mandembe, é tudo esquisito. Além do fato de que, com todo respeito, a Rosângela Moro, ela é uma profissional na sua área, tudo isso mais, mas ela não é uma pessoa que tem plataforma política. A plataforma política é o quê? A sua esposa do Moro? Ela tem que apresentar, ela vai ter que nos próximos meses apresentar uma plataforma política separada do marido, porque senão ela vai ser acusada exatamente, essa candidatura vai ser acusada de suprir simplesmente um buraco. Porque esse voto de protesto, poxa, o cidadão paulistano quer um projeto, o paulista quer um projeto. Qual que é o projeto que ela oferece? Vou continuar o trabalho do Moro? Não, pera lá. Agora, Diego, tem muito um ponto, eu conversei com alguns advogados eleitorais que falam que Moro ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, as coisas ainda podem mudar lá na decisão federal em Brasília e ainda assim também tem alguns que defendem que Moro poderia voltar para o Paraná e se candidatar por lá. De qualquer maneira, acho que vale a pena ressaltar esse caso da Rosângela Moro, esse caso do Sérgio Moro em si, mostra também a quantidade de gente que vem para São Paulo para se candidatar sem ser de São Paulo. É a Rosângela Moro, que é do Paraná, o Sérgio Moro, que é do Paraná, é o Tarcísio, que vem candidatar-se para governador, mas não é de São Paulo. Tem uma série de pessoas que vêm para cá para se candidatar. Eu não estou entrando no mérito, se a pessoa é boa, competente, não é competente, que seja, estou falando que São Paulo acaba virando um depositório de candidatos de outros estados. Obrigado.